E acordei nessa segunda-feira e veio esse easter egg aí na madrugada dessa noite E nesse vídeo gostaria de comentar com vocês sobre esse novo easter egg Como vocês já puderam ver aí na capa do vídeo Eu acredito que será a exclamação de Atena Então confere aí o vídeo pra gente bater um papo sobre as minhas especulações E obviamente esse vídeo é um vídeo de especulações Gostaria que vocês especulassem também se acham que vai ser a exclamação de Atena ou alguma outra unidade Vídeo apresentado pra vocês e agora eu gostaria de apresentar os argumentos Por que eu acho que vai ser a exclamação de Atena Primeiro eu já estava falando com vocês que a próxima unidade que vai ser revelada É uma unidade SS-EX Isso desde o vídeo da semana passada né Entre Seja ou Afro Roxo Quem que agregaria mais aí na sua conta Alguns jogadores ainda não estavam com essa expectativa que seria a próxima unidade SS-EX Inclusive eu não estou afirmando nesse vídeo também Mas a gente sabe que os easter eggs das unidades SS-EX Não são com aquelas vozinhas de easter egg e a imagem toda preta Eles fazem alguns vídeos e tal E de repente eles lançam o personagem O easter egg do personagem SS-EX é diferente de um personagem S É por videozinhos assim bem pouco explorativo Podemos dizer assim para especulações Mas de qualquer forma foi anunciado aí esse vídeo que não mostra nada além de O que eu poderia dizer para vocês é a casa né O relógio das 12 casas E lá mostra de início de dia e depois fica de noite E o lance do de noite é o que abre a minha expectativa que deva ser a exclamação de Atena Por que? Quando acontece a saga de Hags e tal Esse momento acontece de noite e não de dia igual é a saga de ouro Então lá os renegados vão aparecer já com a sua vibe de sapuri e é de noite também Então mais uma coisa que eu teorizo que seja a exclamação de Atena Por ser uma unidade SS-EX também tem outro detalhe Que no caso é ali da referência a saga clássica Poderia ser alguma unidade do Lost Canvas O pai do tema O Tainat Sweep nos versão Lost Canvas por exemplo A deusa Sasha versão com armadura Que a gente tem a versão dela sem armadura também Poderia Mas o que referenciou é o relógio da saga clássica Não temos esse relógio em outras sagas Então novamente volto a confirmar com vocês Nessa minha especulação que deve ser uma unidade da saga clássica Que eu me lembro da saga clássica Esquipando o Next Dimension Que o Next Dimension também acontece de dia Teríamos a deusa Kerr e a exclamação de Atena Eu não sei se a deusa Kerr vai aparecer Embora eu gostaria muito que ela aparecesse Mas acredito que anulando a deusa Kerr Novamente sobra aí a exclamação de Atena Alguns jogadores podem falar que A próxima unidade vai ser uma unidade S Mas acredito que não Porque até mesmo nós tivemos o lançamento aí Do Kamo Sapuri Que era o único membro que estava faltando Da exclamação de Atena Então em questão de personagem Já temos todos os três personagens Da exclamação de Atena versão Sapuri Que é o Shura Sapuri É o Kamo Sapuri E também é o Saga Sapuri Então todas as versões já temos aqui Que era uma das teorias Que eu e muitos jogadores compartilhavam também Que não iriam lançar a exclamação de Sapuri Até lançar todos os personagens compostos nela Então está faltando apenas o MDM Sapuri E meio que a gente não precisa dele Aqui para fazer essa referência E também vai lançar nessa semana O Afro Rojo também Então está bem legal aí Em questão de lançamento da saga clássica Para a galera mais nostálgica também A exclamação de Atena Sapuri Caso ela seja confirmada Ela vai ser o banner de junho E lembrando São dois S Um SSX Depois dois S Um SSX Então teremos agora em abril O Afro Rojo Inclusive hoje vai ter rodada dupla De De como é que fala De vídeo né Deve sair aí hoje à noite O vídeo do Afro Rojo Amanhã não sei se eu vou postar vídeo Mas Vai ter o Afro Rojo hoje Que seria o vídeo Hoje de manhã Se não tiver saído esse vídeo Vai ter Depois Em maio O Sage E aí viria o SSX em junho Que é a exclamação de Atena Aí em julho Viria um novo S Em setembro Seria aí Em julho Depois agosto Um novo S E aí fecharia o aniversário De cinco anos Com o SSX Ok Então temos jogadores Que bugaram Na hora que eu falei Não não é mais Acabou de lançar o Afro Rojo Já vai lançar o SS Não gente Tem um Sage Né galera Já temos o Sage aí Só que a versão chinesa Tá um mês aí Na nossa frente Eles se revelam Dois meses antes Né Do lançamento Do Global Ok Então é isso Infelizmente Até o final do banner Do Afro Rojo Não dá pra saber Quem que será A unidade também Se ela vai ser boa Ou não Porque se revelar A imagem Da próxima unidade Que eu acho Que deve ser Exclamação de Atena Deve ser lá Pro final de semana E mesmo assim Vai revelar a Foto Não vai revelar A gameplay Então Até o final Do banner Do Afro Rojo Acredite que não Dá pra saber Se a exclamação De Sapuri Vai ter uma boa Recepção Ou uma recepção Duvidosa Que foi aí A exclamação De Atena De Ouro Ok Beleza E agora E agora Para a segunda Parte do vídeo Vamos especular O que esperar Dessa próxima Exclamação Também Caso ela seja Que eu posso Estar errado Aqui E a gente Deixa Esse hype Para um próximo Momento Seria daqui Dois meses Quando eles Revelarem O próximo SSX Mas Antes Não esqueça Deixar A moral Galera Com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Quem quiser participar Do grupo Do zap Do canal Também Para ter qualquer Idéia Com outros Jogadores Link na descrição Como também Participar Naquela Contribuição De ajudar O canal Apoiando Financeiramente Tem custo Por exemplo Com o link Da Amazon Você comprando Alguma coisa Na Amazon Usando o meu link Vai contribuir Com uma comissão Também Que a Amazon Vai repassar Para a gente Também Beleza Então Vamos lá Continuando Aqui O que esperar Então Temos aqui Um Defensor Temos aqui Um controle E temos aqui Um DPS Porém A temática Do trio Da exclamação De sapuro E não vai seguir Totalmente Essa regra Pegando aí Pelo camus A gente sabe Que todas As versões Do camus Trabalha Com congelamento Então O controle Que a Yor Oferece De eletricidade Dele Vai ser Referida Em transferida Para congelamento Nessa versão Eu acredito Que teremos Um novo camus Porém Esse não Deva trabalhar Com selo De gelo A menos Que eles Tenham Alguma passiva Que aplica Um efeito Em campo Toda vez Que eles Foram jogar Vamos ver Como vai ser Assim Escolheu Camus Apuri Será que Ele vai Aplicar Celo De gelo Em todo Mundo Ou não Ele deve Trabalhar Com congelamento E acredito Que deve Ser Single Target Porque Como vai Ser Um personagem Com Várias Propostas A gente Sabe Que quanto Mais Propostas O Personagem Tem Menos Efetivo É Ele Então Ele deve Seguir Essa mesma Regra E não Deve Ser Uma Unidade Com Três Habilidades Quebrada E sim Três Habilidades No máximo Mediana Para você Usar Estratégicamente Então Chega Aí Vai ser Possivelmente Um controle Single Target É a minha Expectativa Aqui Referente A Ushura A maioria Dos Capricornianos Aqui Eles trabalham Com stack É o Elcid Estacano A Ushura Clássico Estacano Até o Ushura Divino Estacano O que foge A regra É o Ushura Sapuri Que trabalha Com Sangramenta Dos 4 Capricornianos Que a gente tem Aqui no game Ele trabalha É o único Que trabalha Se você Estacar Mais Consagramento Eu acredito Que Estacar Com Exclamação De Sapuri Vai ser Um pouco Complicado Se ele Seguir A mesma Regra Da exclamação Já tendo Que toda Vez Que você Jogar Você Seleciona Um Set Skill Então Estacar Com Ushura Deve Ser Complicado E Acredito Que ele Deva Trabalhar Com Sangramento Novamente E Se ele Trabalhar Com Sangramento Novamente Isso É Muito Bom Para A que A gente Já tem Hoje No Metagame De Sangramento Que é Ushura Sapuri O boss Da Build Sangramento Mas Também Reforça Outras Builds Como Albafika CR Também Contribui No Dano Para Chegar Com 5 Sangramentos Com Afrodite Divino Então Se Ushura Sapuri Da Exclamação Trabalhar Com Sangramento Vai ser Muito Bom Por Causa Ele Ter Alguma Sinergia Com Dot Também Mais Ou Menos Igual O Shura Sapuri Ou Ele Poderia Distribuir Mais Sangramento Ataca Um Inimigo E Aplica Sangramento Nos Laterais Também Então Vamos Ver Como Seria Essa Mecânica Possivelmente Vai ser Uma Mecânica Diferente Acredito Que Não Deva Estourar Sangramento Igual O Abafika Igual O Shura Sapuri Já Que A Tc Tem Sangramento E Alvo Único Também Beleza Talvez Com Dois Laterais Para Fechar É O Nosso Saga O Saga Que Trabalha Muito Com A Confusão E Ataques Em Área Com A Sua Outra Dimensão Não Deve Ser Diferente Eu Acredito Que A Versão Saga Deve Trabalhar Com A Outra Dimensão Também Dando Um Ataque Em Área Coisa Que A Exclamação De Ouro Não Tem Também Eles Não Tem Um Ataque Em Área E A Gente Vê Que Vai Ser Muito Mais DPS A Proposta Da Exclamação Sapuro Do Que Exclamação De Ouro Que Tem Cura Do Mu Por Exemplo E É Isso Tem Cura E Tem Um Controle Aqui Vai Ser Talvez Um Ataque Em Área Um DPS Mais Um Diabo Único Com O Shura E Um Controle Perdendo A vibe De Curandeiro Que O Mu Tá Oferecendo Para De Ouro Ou Ele Poderia Trabalhar Com Confusão Mas Acho Confusão Não Trabalharia Devido Que A Gente Já Tem Um Camus Então Dois Controle No Mesmo Sex Que Não Deve Dar Então Acredito Que Eles Vão Trabalhar Com Ataque Em Área Do Saga Seria Aquele Skill 3 Da Exclamação De Ouro Que Você Carrega Um Ataque Para Dar Um Ataque Mais Forte Acredito Que Possa Repetir O Mesmo Ataque Com Algumas Aplicações De Efeitos Diferente Igual A Exclamação De Ouro Ela Se Buff Você Vai Aumentando O Dano Agora Depois Que Ela Vai Aumentando O Dono Conforme Vai Usando A Exclamação De Atena Vulgo Skill 3 Talvez Possa Ter Quando A Gente Utilizar A Exclamação De Sapuri A Skill 3 Deles Eles Possam Aplicar Algum Debuff No Inimigo Uma Redução De Defesa Ou Eles Podem Aplicar Algum Buff Nos Aliados Também Que Eu Acho Meio Difícil Já Que Eles São Do Mal Então Normalmente Quem Buff Aliados São Do Bem Mas Acredito Que Possam Dar Alguma Aplicação De Algum Debuff Nos Inimigos Também Alguma Desaceleração Alguma Redução De Defesa Alguma Redução De Ataque É A Minha Expectativa E Não Podemos Esquecer Da Trindade Também Então Toda Vez Que Alguém Jogar Eles Vão Aplicar Algum Buff Para Os Aliados Talvez Não Deva Ganhar A Roda Da Extra A Roda Da Só Se Exclamação De Atena Minha Expectativa E Eu Gostaria Mesmo Acho Que É Uma Vibe Bem Legal Para Ser Aquela Contraparte Da Exclamação De Atena De Ouro E Essas São As Minhas Expectativas Da Exclamação De Sapuri Eles Devem Ser Revelado Ainda Final De Semana Até Semana Que Vem Oficialmente Essa Próxima Unidade Desse Easter Egg Mas Agora Gostaria Saber De Vocês O Que Vocês Acham Sobre Isso Deixem Nos Comentários Eu Vou Postar Lá Na Abra Comunidade Do Canal Man Cat Para Conferir Se A Galera Está Achando Que Vai Ser Realmente A Exclamação De Atena Então Deixem Suas Teorias O Que Eles Podem Fazer Caso Seja Uma Outra Unidade Comenta Quem Que Vocês Apostam Que Seja Referente A Easter Egg E Deixem Que Eles Podem Fazer Também Qual Personagem Que Você Acha Que Vai Ser Beleza Que Eles Poderão Ter De Sex Kill Então É Isso Vamos Começar Mais Uma Semana Quem Sank Awakening Já Com Bastante Hype Com Esse Easter Egg E A GENES VE Então No Próximo Víde Valeu E Fui